O Berlândia cresceu muito nos últimos anos e o trânsito também. Mas de 2017 pra cá, a Prefeitura tem trabalhado duro pra melhorar o transporte público. Foram implantados terminais e centenas de abrigos. Pelo aplicativo, dá pra acompanhar o seu busão em tempo real. O Berlândia garantiu mais de 120 novos ônibus e já já tem frota novinha na rua. E pra segurar a barra, mantém a tarifa sem aumento por mais de 5 anos. Uma cidade que cuida é uma cidade que faz. E pra segurar a barra, mantém a barra, mantém a barra, mantém a barra, mantém a barra.